Eu saí daqui já com um curso profissionalizante, eu saí preparado para o mercado de trabalho. Ele ajuda, auxilia nessa decisão, o que você quer fazer para o futuro. Eu consegui o meu emprego justamente por causa disso, porque fez a diferença na minha vida e vai fazer a diferença na sua também.